Outra vez Outra vez Sem amor Outra vez Vou sofrer, vou chorar Até você voltar Outra vez Vou vagar Por aí Pra esquecer Outra vez Vou falar mal do mundo Até você voltar Todo mundo me pergunta Por que ando triste assim Ninguém sabe o que é que eu sinto Com você longe de mim Vejo o sol quando ele sai Vejo a chuva quando cai Tudo agora é só tristeza Traz saudade de você Tchau 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 Outra vez Sem você Outra vez Sem amor Outra vez Vou sofrer Vou chorar Até você voltar Até você voltar Até você voltar Até você voltar Até você voltar